Quem nunca se perguntou o que aconteceu com aquele ator ou atriz que fez tanto sucesso nos anos 90? A verdade é que muitos famosos parecem ter desaparecido das telas e deixado seus fãs com saudade. No vídeo de hoje, vamos relembrar 10 estrelas que brilharam nas telas, mas que depois de um tempo simplesmente sumiram. Será que você consegue adivinhar quem são? Fique até o final e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Nuno Leal Maia Nuno Leal Maia é um ator brasileiro nascido em Santos, São Paulo, em 16 de janeiro de 1950. Ele é conhecido por suas atuações na televisão, no cinema e no teatro, tendo-se destacado em diversas produções de sucesso ao longo de sua carreira. Participou de várias novelas nos anos 80 e 90. Como o Iplo estão, A Gata Comeu, Mandala, Top Modelo, História de Amor entre outras. Longe das tramas desde 2012 aonde atuou em Amor Eterno Amor. Atualmente ele mora em São Paulo, está com 73 anos, ama viajar pelo mundo com sua esposa e também foi treinador de futebol. Carlos Alberto Rickseli Carlos Alberto Rickseli é um ator, diretor e produtor brasileiro nascido em São Paulo, em 1946. Ele é conhecido por suas atuações em novelas, filmes e peças teatrais, além de ter se destacado como diretor de cinema e televisão. Rickseli é casado com a atriz Bruna Mombardi, com quem tem um filho. Juntos, eles criaram a produtora Pulsar, que produziu vários filmes e séries de sucesso no Brasil. Com sua trajetória de sucesso e sua contribuição para a cultura brasileira, Carlos Alberto Rickseli é considerado um dos grandes talentos da televisão, do cinema e do teatro nacional. Suas últimas atuações foram em A Indomada em 1997 e Guerra dos Sexos em 2012. Vale lembrar que, além de sua carreira como ator, Carlos Alberto Rickseli também se dedica à direção de cinema e televisão, o que pode explicar sua ausência em produções recentes da teledramaturgia brasileira. Bruna Lombardi Bruna Lombardi é uma atriz, roteirista, produtora e escritora brasileira nascida em São Paulo, em 1952. Ela é conhecida por sua beleza, talento e versatilidade, tendo-se destacado em diversas áreas da cultura brasileira. Ela foi destaque em novelas como O Louco Amor em 1983 e Roda de Fogo em 1986. Além de sua carreira como atriz, Bruna Lombardi também é uma roteirista e produtora de sucesso. Lombardi também se dedica à literatura, tendo publicado vários livros de poesia, contos e romances. Ela é reconhecida como uma das mais importantes escritoras contemporâneas do Brasil. Vale lembrar que Bruna Lombardi é casada com o ator e diretor Carlos Alberto Rickseli, com quem criou a produtora Pulsar, que produziu vários filmes e séries de sucesso no Brasil. Com sua trajetória de sucesso e sua contribuição para a cultura brasileira, Bruna Lombardi Eduardo é considerada uma das grandes personalidades da arte e da literatura no país. Carla Camurati Carla Camurati é uma atriz, diretora de cinema, produtora e ex-presidente da Fundação Palmares, nascida em São Paulo, em 1960. Em 2003, Carla Camurati assumiu a presidência da Fundação Cultural Palmares, órgão do governo brasileiro responsável pela promoção da cultura afro-brasileira. Ela exerceu o cargo até 2007, quando deixou a instituição para se dedicar a novos projetos. Com sua carreira multifacetada e sua contribuição para a cultura brasileira, Carla Camurati é uma das principais referências do cinema e da produção cultural no país. Entre 2007 e 2014, foi presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eduardo Tornagui Eduardo Tornagui é um ator, escritor e diretor brasileiro nascido em São Paulo, em 1952. Ele começou a carreira na década de 1970, fazendo teatro, televisão e cinema, e se tornou conhecido por seus papéis em telenovelas de sucesso, como Dancing Days e A Gata Comeu. Além da atuação, Tornagui se destacou como autor, tendo escrito peças de teatro e livros. Atualmente com 70 anos, ele também dá aulas de teatro para comunidades carentes no Rio de Janeiro. Paulo Castelli Paulo Castelli é um ator brasileiro nascido em São Paulo, em 1955. Ele iniciou sua carreira na década de 1970 e se destacou por sua atuação em diversas telenovelas, como Tite, em 1985. Em 1989 fez sua última novela cananga do Japão, na Manchete. Em 1990, atuou em Fronteiras do Desconhecido, na mesma emissora. Apesar de ter se afastado um pouco da televisão nas últimas décadas, Paulo Castelli ainda é lembrado como uma das principais referências da dramaturgia brasileira. Hoje em dia trabalha como psicólogo, com 67 anos de idade e hoje. Bia Seidio Atriz em TV e teatro, Bia Seidio tem uma extensa carreira na televisão. Atuou em várias novelas e minisséries importantes como O Jogo da Vida, Paraíso, Louco Amor, A Gata Comeu, Dona Beija, Mandala, Vamp, Memorial de Maria Moura Malhação, Sexo dos Anjos, Alma Gêmea e Lado a Lado. Em 2017 fez a diabólica vilã Débora, uma das principais personagens de Apocalipse, a perversa progenitora do anticristo na Record TV e em 2018 atua em Valor da Vida, novela que está no ar na emissora TV e em Portugal. Nos últimos anos, participou da Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, da novela Lado a Lado, da Globo e de Valor da Vida, na TV de Portugal. Em 2020, participou da série Coisa Mais Linda, na Netflix. Paula Lavigne Paula Lavigne atualmente tem 53 anos, é uma ex-atriz, produtora e empresária brasileira. Foi casada com o músico e compositor brasileiro Caetano Veloso de 1986 a 2004, com quem tem dois filhos. Ela trabalha há anos como produtora e empresária da área cultura. Fez diversas novelas e minisséries na Globo, nos anos 80 até a metade dos anos 90. Esteve em Anos Dourados, Brega e Chique, Vale Tudo, Lua Cheia de Amor, Contos de Verão, Pátria Minha e Explode Coração, sua última novela. Mayara Magri Ela está longe das novelas desde 2004, quando fez Escrava Exaura, da Record. De Lá Para Cá, tem se dedicado ao teatro e a outros trabalhos fora da televisão. Um deles é o Cá de Quarentena, um projeto de leituras dramáticas da companhia. Atualmente com 60 anos se destacou em muitas tramas da Globo em 1980, como Amor com Amor se Paga, A Gata Comeu, Roda de Fogo e O Salvador da Pátria. Fez Justina do remake de Éramos Seis, no SBT. Em 2009, em um episódio de Toma Lá Dakar, na Globo. Foi casada com o diretor Herval Rossano. Com quem atuou como assistente de direção na novela Cristal, no SBT. Mário Gomes Mário Gomes se destacou em vários papéis de sucesso na televisão brasileira, incluindo Júlio, em Dancing Days, o Jorginho em Vereda Tropical, o Rodrigo em Guerra dos Sexos, e o Toninho em Pecado Capital. Ele também trabalhou no cinema e no teatro, participando de várias produções. Quase teve a carreira arruinada por causa de boato cruel. Além de sua carreira artística, Mário Gomes é conhecido por sua paixão pelo surf, esporte que pratica há décadas e que o levou a morar em diversos lugares no litoral brasileiro. Ele também é conhecido por seu ativismo ambiental, principalmente em defesa das praias e da natureza. Mário Gomes é um ícone da cultura brasileira, com uma monga trajetória no entretenimento e reconhecido pelo público como um grande talento da televisão, cinema e teatro. Há alguns anos, trabalha como vendedor ambulante nas praias do Rio de Janeiro, e está com 70 anos. E aí, gostou de saber onde estão aqueles famosos que fizeram sucesso antigamente e sumiram das telinhas? Ficou curioso para descobrir mais curiosidades sobre o mundo dos famosos? Então não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Com a sua inscrição, você receberá todas as nossas atualizações em primeira mão, ficando por dentro de todas as novidades e curiosidades do mundo dos famosos. Além disso, você também poderá participar ativamente da nossa comunidade, deixando sugestões e comentários sobre os nossos conteúdos. Não perca mais tempo e junte-se a nós! Inscreva-se agora mesmo e não deixe de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Estamos esperando por você!